Música Boa noite pessoal, começando mais um Bola em Jogo Hoje, tia, qual que é o dia hoje que eu esqueci? Dia 16 de agosto de 2011, rodada no final de semana que todos os times que estavam na ponta empataram O Flamengo empatou, o Corinthians empatou, o São Paulo empatou, todos empataram por 2x2 ainda, né? Estamos aqui, como foi o dia dos pais no domingo, temos aqui o senhor Pedro aqui, boa noite Seu destaque inicial, senhor Pedro Meu destaque inicial é a grande campanha que o Palestra está fazendo, entende? E o desprazer do meu convidado ao lado aqui Muito obrigado, senhor Paulo, boa noite, pai da Tassi, tudo bem com o senhor? Boa noite, boa Em primeiro lugar, obrigado pelo convite Estou vindo aqui participar junto com a minha filha E queria dar destaque inicial, falando do meu time Palmeiras também Infelizmente, das declarações que o Palmeiras vai se afundando Ele mesmo vai se afundando, falando da própria equipe Nenegrinho dos próprios colegas, técnico agora também falando bobagem Isso é uma coisa que não vai ajudar em nada a equipe nesse campeonato brasileiro Mas é isso por enquanto E queria deixar um abraço para os meus colegas da ligadesportes.com.br Que estão lá na reunião da Federação Paulista Estão lá assistindo agora nesse momento Estou deixando um abraço para todos Marcelo, boa noite, seu lixo, seu vagabundo O senhor não sabe estar na Netflix, para começar Não, eu não, é o senhor que estava com dificuldade Seu destaque inicial, amigão Meu destaque vai para a derrapada de Flamengo e Corinthians E São Paulo Que empatando vão deixando os outros chegarem perto E cuidado com o Vasco Que é o único time que está sendo autêntico no campeonato brasileiro Ele está lutando pelo campeonato Ele não quer vaga para lugar nenhum Ele quer o título É porque ele já está com a Libertadores garantida, né Marquinho? Não Vai deixar a Tássica Não, porque todo mundo já sabe o destaque inicial dela A preocupação dela é com o destaque inicial Se não falar, ela pode ser a primeira ou a última Porque ela não se importa Vou derrubar ela, então Não vou derrubar ela Seu destaque inicial, Marquinho Boa noite a todos Aos papais presentes também Eu acho que o destaque inicial meu Vai do suposto A suposta compra dos naming rights Do estado do Corinthians Por 300 milhões de reais De um grande banco brasileiro Que ainda não foi divulgado 20 anos Por 20 anos? Ah, normal Não Agora, qual será o banco? Do Jardim Tássica Fala seu destaque inicial Bom, já que você me excluiu Deixou por último, né, Bazinho Eu sei que você já sabia Aqui é tudo cavaleiro, entendeu? É, cavaleiro pra caramba, né, Bá? Não, mas o meu destaque inicial Vai para a estreia ali, né A estreia do Manchester City do Agüero Que fez uma excelente partida ali Já começou com o pé direito E fez um excelente, um excelente jogo Vamos ver o que ele vai continuar fazendo aí Pelo Manchester Nossa, eu tava na cabeça Falaram do Agüero Eu tava com a cabeça do Armeiro Achando que era o Armeiro Olha, você vê como viagem Você pensou que tinha dado o destaque Ela ia dar o destaque inicial dela Falando do Armeiro, amigão? Ah, não sei Viagem Tá de brincadeira, né? Achei que ela falava do Lugano Esse Armeiro é o Armeiro que jogou no Palmeiras? O Lugano jogou, né? Ele mesmo Brincadeira, hein? É o Armeiro que jogou no Palmeiras Não, o Armeiro jogou como quarto homem do meio campo Hoje o pessoal tá dizendo no Twitter que jogou bem Eu duvido Bom, vamos começar falando então do Palmeiras Que é a maioria aqui na mesa O Palmeiras que jogou no fim de semana E perdeu de 1x0 O senhor assistiu o jogo, Marcelo? Infelizmente assisti, passei raiva, nervoso Xinguei Inclusive o Filipão Então os palmeirenses podem debater à vontade Se vocês têm o tempo necessário aí Não, mas só o programa inteiro Pelo amor de Deus, hein? Não, não, vou falar um negócio aqui Daí os dois comentam Pra mim O grupo tá rachado e o Filipão perdeu a mão Não adianta mais Mas a culpa seria A culpa é do Filipão por ter perdido a mão ou não? Também Que na hora que ele faz Na hora que ele faz Na hora que ele faz a manutenção No time titular De jogador que não tá jogando nada Mas todo time tem jogador que não tá jogando nada É titular, Marcelo O Ganso não tá jogando nada de titular, entendeu? Tudo bem Mas o Santos acabou de ser campeão da Libertadores E cadê a peça de posição no Palmeiras? Agora a vontade Pedrão Paulo, pode começar Falando do jogo do Palmeiras Bom, o Palmeiras tentou muito E não tá conseguindo nada É momento de tirar o Kleber do time Digo e repito Tirar o Kleber do time É o que eu vejo a princípio Que faz tempo que não faz gol o Kleber, né? Pra vocês darem uma olhada Como o Palmeiras tá totalmente desequilibrado Acabaram de fechar Fizeram uma briga pra negociação do Luan Gastaram um dinheirão Um jogador mais do que comum E agora o Filipão chegou à conclusão Que ele vai pro banco Quer dizer, vai entrar o Michael Leite titular Ele vai pro banco É pra você ver, dar uma olhadinha Como tá a bagunça naquela equipe Isso é um indício dessa falta de comando? Olha isso Pergunta pros dois Não, pode falar Isso também é um indício Por quê? Um jogador como o Luan Você não pode comprar um jogador como o Luan Por sete milhões Me desculpa O Luan se você pegar aí nos times do interior Você encontra jogador pra fazer a função dele Por setecentos mil reais Agora, atenção você, diretor de futebol Que quando citam o Souza, centroavante Você pergunta se é o baixinho que jogou no São Paulo Você tá de palhaçada Palhaçada É só o senhor não precisa citar nomes Mas o senhor ouviu semana passada Não, pelo amor de Deus Isso aí já mostra o porquê que as coisas estão como estão O desconhecimento total do futebol O Filipão manda em tudo no Palmeiras hoje Filipão barrou Ele é dirigente Filipão barrou o Fred no Palmeiras Que a Unimed queria trazer R$ 650 pau de salário por mês É brincadeira, hein Mas a Unimed ia pagar Barrou a volta do Queirerson Que era pra ter voltado junto com o Henrique Vai pro Cruzeiro O Elton Paulista que ele pediu, pediu, pediu Ele já mandou embora Ele vai colocar quem? O Murtosa de centroavante Ele vai seguir com o Dinei O Dinei com as duas orelhas Ele já é ruim Ele perdeu quase uma no último jogo Eu não vi o que aconteceu nesse lance Você não foi um lance no jogo? Vamos tentar uma coisa Trazemos o Mano pro Palmeiras E o Filipão pra seleção Os dois não estão acertando Quem sabe essa troca Melhora Talvez é uma troca possível Se bem que a CBF marcou o mundo Eu quero o Geraldo Magela no Palmeiras É a minha campanha A partir de hoje no Twitter Quem que é aquele comediante sério? Isso, exatamente Ele vai acertar tudo no time O Palmeiras só joga de quinto Então virou quadro A praça é nossa já, né? De quinta-feira Tá, você quer falar uma coisa do Palmeiras? Não, não Só agora o Kerson A mesma saída que foi Pro Cruzeiro, né? Que foi oficializado O Pierre, né? O Pierre pro Atlético Galo, né? O Mineiro O Kerson foi pro Cruzeiro O Kerson foi pro Cruzeiro E o Pierre foi pro Galo O microfone Pedrão Sorry Estava em off aqui O Kerson foi pro Cruzeiro E o Pierre pro Atlético Mineiro Inquestrado até o final do ano O Kerson parou no Curitiba, né? O Kerson parou no Palmeiras Aquele primeiro semestre do Palmeiras Foi muito bom Não, no Palmeiras foi um rescaldo do Curitiba Depois O Palmeiras que tem o Bahia Depois tem o Clássico São Paulo Amigo, mas tem do Dinei lá O Kerson é o Clivert Entendeu? Mas o Clivert era ruim, hein? Agora, mas fazia gol Agora, tô falando do Ricardo Bueno O Ricardo Bueno, comparando com o Dinei É o Batistuta Batistuta tá aleijado, coitado Você já viu, né? Eu não tive balada Se ele não joga nem no Atlético Mineiro Vai jogar no Palmeiras É difícil, hein? Eu tive balada Tão com opção de... Eu tava pra perguntar pros palestrinos aqui Você não acha que o momento do Palmeiras A pressão é muito grande Pela falta de título recente também? Isso é um problema? O time é mais pressionado Hoje no Brasil Hoje em São Paulo O time que você tem mais pressão pra jogar É o Palmeiras? Se fosse assim, a Lusa não tinha Não, mas a Lusa não conta, amigão A Lusa é time pequeno O Palmeiras é... Estou esperando que o próprio Valdívia, né? Volte a jogar Como jogou na primeira passagem Pelo Palmeiras que acabou com o São Paulo Com o Corinthians Realmente fez uma campanha maravilhosa Eles não são mais os mesmos jogadores Já não tem os mesmos interesses Que tinham na primeira vez Que passaram pela equipe Tá entendendo? E hoje em dia Estão rachados realmente Não só por causa do técnico Como pela diretoria Onde a diretoria vai na televisão Fala o que quer O que bem entende Tá entendendo? Desmotiva toda a equipe Agora você vai no Marcos, por exemplo Que é um ídolo do Palmeiras De não sei quantos anos Chega no campo e fala Você confia no time do Palmeiras? Não, nem eu Então quer dizer Uma equipe que tá no vestiário Olhando na televisão Viu o goleiro dele Ídolo da equipe Falando uma coisa dessa O que que não deve pensar No vestiário do jogador? Agora, vou falar uma coisa, hein O Marcão tem que aposentar mesmo Final do ano? É Sim Pro bem dele Não, ele podia aposentar agora, viu? Eu se fosse ele ia embora Mas falaram que ele tava até pensando em renovar Em dar uma estendida Mas não é o cara que faz falta no futebol Ele, Ivan Petra Esses caras são engraçados Mas olha, vou te falar É bom pro ambiente do futebol É verdade É bom você pensar Porque é o seguinte O Marcão pra cartola também não serve Porque ele indicou aquele Tadeu lá do Do Grêmio Baruri Meu Deus do céu Foi o Marcão que indicou? Foi Indicação do Marcão Pior ainda pro Palmeiras Não é só o fato Que ele tá fazendo mal uma campanha Mas ele não tem também jogadores Há um bom tempo Um bom elenco Pra poder cobrar alguma coisa dele Agora tem o técnico aqui Querendo ou não Quando o Felipão chegou Fez toda uma diferença do nada Fez um nada um pouquinho melhor Do Palmeiras Mas não tem muito o que cobrar Ele não tem elenco Ele não tem dinheiro pra investir Em jogadores Ele não tem um patrocínio forte Falei Não, olha Vou trazer o jogador se você quiser O Palinha aqui semana passada 42 anos Eu tava tentando convencer ele Aí lá O senhor quer acreditar alguma coisa Seu Pedro Quanto ao Palmeiras Ele não tem elenco Mas também Falta uma coisa Não tem conjunto em campo Porque as vezes o conjunto Supre Um elenco deficitário Mas apesar de tudo isso Eu acredito Não no título Obviamente Mas acredito numa vaga Na Libertadores Ou até na pré-Libertadores Porque afinal de contas De contas de contas Estamos muito atrás Na tabela Não, mas não tá A tabela não é ruim Tá no sexto agora O que é ruim é a tabela pra frente Que vai pegar São Paulo e Corinthians Uma pergunta aqui pra você, Marcelo O Palmeiras ou o Corinthians? É ruim para o Palmeiras Ou ruim para o Corinthians? Ah, olha Eu acho que o jogo pro São Paulo Nós vamos perder Pro Corinthians a gente engrossa Mas sempre é assim, né? É meio histórico, né? É sempre assim Marcelo, uma pergunta Vocês não acham que o Keystone Seria uma saída pro ataque do Verdão? Vocês são uns brincadeiros Eu acho que é o seguinte O Keystone jogou no Santos Time bom Campeão da Libertadores Não tava aguentando Imagina jogar no Palmeiras agora Amigão O Dinei no domingo Foi o melhor jogador em campo O Keystone não foi bem aproveitado no Santos Até por uma questão de opção Ele não É um teste válido É uma oportunidade válida Sim, pro Palmeiras Porque Pior do que tá lá Tem umas coisas também Que assim O Marcelo Ele tava falando certo Ele que era brincadeira O Dinei foi o melhor jogador em campo Eu não assisti o jogo Agora É um jogador Que Quantos anos tem? Dezenove? Tem dez anos de carreira Fez trinta e oito gols O cara é centroavante Quantos anos ele tem? Oi? Centroavante Pouco me importa Ele podia estar um mês de aposentar Tem dez anos de carreira Trinta e oito gols E ganha dinheiro lá no Palmeiras Tá fazendo dele, né? A culpa é de quem contrata Ou ele O Alex do Espadinha tá livre? O Alex O grande Alex lá do Espada Era bom de bola O Alex Alex é bom de bola Agora, um campeonato Que parecia Que ia ter alguém disparando Ou muitos pontos Disputados lá Na ponta da tabela Já mostra que é capaz De acabar O campeão Com menos pontos Que o Fluminense e o Flamengo Comentando com o Marcelo lá fora A diferença do Corinthians e o Flamengo A sequência que o Flamengo Ficou sem ganhar Foi no começo do campeonato Porque ele ficou cinco jogos empatando Sim O Corinthians é agora Aquela diferença do Corinthians Era muito desproporcional Pelo nível de Pelo equilíbrio do campeonato Perdeu Dois Tem mais cinco derrotas Pode colocar Tem sete Dezessete Oito derrotas Eu sou meio que não perdeu ainda Mas o Flamengo Ele está em segundo Se você for ver Ele tem dez empates Mas é uma coisa Você pode ganhar Você ganhar uma partida É melhor que você empatar duas Você pode perder outra Você ganha mais pontos O Flamengo Não perdendo Mantendo a invisibilidade Está com menos pressão Que o Corinthians Pode crer Menos pressão É que o Corinthians Começou muito bem o campeonato Então a pressão em cima Foi muito maior Por esse motivo Tiveram dois ou três jogos Do Corinthians Que você cravava O Corinthians vai ser campeão Conto São Paulo Foi um deles Entendeu? O Corinthians passeou em campo Mas que ele foi muito ativo Só que isso acabou O Tite já está balançando Já tem dirigente Pedindo a cabeça dele Eu não sei Que eles querem colocar Mas daí não dá também, né? Depois de tudo que passou O Marcelo é plantador de notícias Ele quer que o Corinthians Não ganhe o campeonato Eu apostei no Corinthians O plantador de notícias Ele quer causar tomuco Eu vou vir com a camisa do Corinthians Seu vagabundo Agora o que vocês acham De solução para o Palmeiras? Palestrinos Qual a solução para o Palmeiras? Sinceramente? Não jogar às quatro horas À tarde do domingo Ao vivo Não, ao vivo na Globo Quatro horas à tarde É derrota certa Entendeu? A solução? Não, eu estava querendo dizer para ele O Palmeiras Independente do dia Que o Palmeiras joga Está realmente difícil De ver o Palmeiras jogar bem Eu vou dar uma opinião sincera No jogo de domingo Por exemplo Quem está assistindo O jogo de domingo O Palmeiras Não fez um péssimo No primeiro tempo Fez um belo No primeiro tempo O Valdívia perdeu O jogo O jogo zero a zero O Valdívia perdeu um gol Cara a cara Chutou nas piscinas do Vasco O Kleber perdeu Um gol também feito Mas o do Valdívia Ele teve tempo de arrumar A posição para bater na bola E fazer o gol Estufando a rede Quando uma jogada daquela Nos tempos bons dele Ele colocava aquela bola no canto E saia comemorando É de questão de época De confiança Eu contei aqui semana passada Com o Palmeiras Da inclinação do corpo Para bater na bola Que o Tele ensinava Se o Valdívia fosse treinado Pelo Tele Algum dia na vida Ele não perdia esse gol Na época antiga ele faria E ele fez muitos gols No Palmeiras E bonitos como esse O problema é que a pressão A cabeça do jogador Não está mais em campo Como esse não Esse não entrou Não, mas a pressão do jogador A cabeça do jogador Não está no campo A cabeça do jogador Está fora do campo E quando ele está fora do campo A cabeça está voando Ele não está pensando Naquela jogada Está entendendo? Tanto que ele já nem sentiu mais Aquela jogada errada Que ele fez Está entendendo? Ele simplesmente Continuou jogando Foi jogando normalmente Displicentemente O time do Palmeiras Não tem mais aquela garra Não tem aquela pegada Apesar de estar em uma colocação Como o senhor Pedro falou Em uma colocação Que não é tão ruim ainda Dá tempo de recuperar Mas eu acho que Internamente O problema do Palmeiras Não é no campo O problema do Palmeiras É dentro da diretoria Dentro da área técnica Esse é o problema do Palmeiras A partir do momento Que ele resolver Esse problema O Palmeiras Pode jogar até um pouco melhor Apesar de não ter Uma equipe Vamos dizer assim De destaque Maravilhosa Mas algumas peças Do Palmeiras São muito boas E não era para estar Na situação que está E o Valdívia Vai ou fica? Vai ou fica? Eu acho que o Valdívia E a Diva dá um descanso Na minha opinião Apesar de que Não tem muita gente Para jogar no lugar dele Hoje uma suposta proposta Do Alain Que era o ex-time dele Lá do Emirados Árabes De empréstimo no retorno Venceria essa semana Semana que vem O empréstimo do Banif De 14 milhões de reais Que já conseguiu prorrogar Por mais dois meses Então vai só Lá para outubro E nisso o Valdívia Não joga Não fazem nada com ele E compram o Luan Qual a próxima aquisição Do Palmeiras Também? Olha Quem será a próxima vítima? Se você analisar Todo o corpo técnico Do Palmeiras mudou Nos últimos três anos Diversas vezes Uma pessoa ficou íntegra Ali no meio Que ninguém mexeu E ninguém mudou Que é o Galeno O Galeno O Jair de Cebol Rua Rua Porque só pode ser esse o problema Você procurou o problema Em todas as outras esferas Não achou? Sobrou uma peça Eu não acho que o Galeno Tem cara de ser problema Amigão Depois eu te conto fora do ar Ele é o esportador de futebol O Beluso deixou Uma contratação pronta Que resolviu O problema do Palmeiras Galeno não quis Eu entendo o seguinte Ele que contrata O problema É campo O torcedor quer saber De campo Não quer saber De bastidores Vestiários Diretoria Nada Se fizer dois resultados Positivos O ataque Começar a fazer gol de novo Que faz cinco ou seis jogos Que não faz Melhora o astral Melhora mesmo Não no sentido de Campeonato Mais uma Libertadores Nem prega Uma Libertadores É isso aí Vamos cancelar o contrato do Luan Porque ele estava fazendo gol antes do contrato Talvez ele volte como titular E fazer gol Não é normal esse tipo de jogador Deram moral para ele Fez de tudo Aí ele estava por empréstimo do Toulouse Não é Marcelo? Isso A hora que ameaçaram comprar Faz a pergunta Perdão Queria fazer uma pergunta para o Marcelo Que está fugindo um pouco Do campo futebol Campo esporte Sobre a questão desse Netflix Você pode explicar para mim Do que se trata isso? Por favor Explica Eu vou lá na sua casa Fazer instalação Já que esse inútil do seu filho Não sabe fazer isso Põe aqui Isso não é um merchan Isso não é merchan Já que esse inútil Do seu filho O bom que o pessoal Usa as palavras Pouco pesadas aqui Entendeu? E só para fazer uma pergunta Para eles Rapidinho Se fosse para contratar Um jogador Palmeiras Você acha que resolve o problema Mas um plausível Não vai? É, não vamos chutar um Messi Temos que falar De quem está disponível No mercado Olha O Palmeiras precisa De um centroavante Na minha opinião Eu arriscaria o Canoga ainda Já não está no mercado Não, não está fechado Já assinou hoje com o Cruzeiro Não tem Então vamos buscar o Souza No Bahia, né? Mas é difícil você pensar Realmente um cara agora Para resolver Depois que fechou a janela É muito difícil Não tem Não tem Você pensar Não tem Acho que hoje Eu posso te falar Agora rapidamente pensando Eu não saberia dizer para você Um centroavante no Brasil hoje Que teria condições De resolver o problema do Palmeiras Então hoje eu estava Vindo no rádio escutando O pessoal estava falando Na possibilidade De uma transação Na possibilidade, lógico Ventilando O pessoal estava comentando Qual a utilidade E do Fernandão, por exemplo Jogando no Palmeiras hoje Numa troca com o Inter Eu acho que seria interessante É assessor, né? Quer dizer, na realidade O Fernandão aposentou Não, não Pelo amor de Deus Não, não Pera um pouquinho Mas seria interessante Não, eles estavam Não, eles estavam comentando A possibilidade do jogador Do estilo do Fernandão Da possibilidade do estilo do Fernandão Jogando o ataque do Palmeiras Pelo menos teria uma referência no ataque Pega o Austin, então Pega o Austin Eu ia voltar todas as minhas fichas Pendurar o resto do clube No prego Arrumar empréstimo Tudo quanto é lado E trazer o Louco Abreu Ele está machucado Na duas semanas Não é possível, Marcelo Agora, entendeu? A gente está falando uma coisa Não, é aceitável Não completou sete jogos Mas ele não vai sair Ele acabou de... Amigão lá Ele é estrela, amigão Ele é ídolo Ele é solitário Ele é solitário Ele também só dá brecha Na fazenda, velho O senhor está assistindo O diner eu não digo, viu? Mas o Evair Se fizer um... Emagrecer uns 5 quilinhos Ele fica mais leve que o Ronaldo E na série B Tem alguém detonando? Tem Ricardo Jesus da ponte É, só Jesus salva Pode ser que esse seja o nome Agora, teve duas declarações No Facebook do Bola em Jogo Facebook.com.br Bola em Jogo Que era um Só Jesus salva Foi do senhor, provavelmente Foi E quem disse que largava o palé Só 2012 agora? Eu mesmo Feliz 2012 Não precisa assinar O pessoal sabe Mas tem o Ronaldo Palmeirense também Eu já falei Feliz 2012 Posso ler os e-mails? Pode Por favor E chega de Palmeiras também Vamos falar de coisa boa José Augusto manda Não falem mal da Barceluso A Barceluso hoje em dia Ganha do Corinthians Ah, José Vai dormir Vai ter, pelo amor de Deus Ganha sim Ah, ganha sim Tá bom O Edson manda O Edson de Arujá O que vocês pensam Da declaração do Rivaldo Hoje Dizendo que Ganso, Neymar e Lucas Devem ir embora Para a Europa O mais rápido possível Voltar Se você pode responder Não, eu vi essa declaração do Rivaldo E eu vi a defesa dele no Twitter Falando que ele colocou essa declaração O pessoal perguntou O que você acha Seria bom para eles irem O que é a sua opinião Dos meninos irem para os times do exterior Os jovens Ele falou, olha Lá os times acabam contratando bem jovens Daqui a pouco eles vão ficar um pouco mais velhos E acabam saindo da idade de ir Mas ele falou Eu dei isso como experiência Para eles ficarem mais experientes Ganharem mais massa muscular Porque hoje os times da Europa Requeram mais massa muscular Ganhar mais dinheiro Ganhar mais fama Ganhar mais respeito mundialmente E depois voltavam Ele falou Ele falou Eu sugeri isso como a minha opinião Que eu passei por um time do exterior E acho que isso me ajudou muito Então ele falou Depois defendeu Que todo mundo falou Ah, ele quer que ele saia Para não ficar Para sair do Santos E deixar o Santos Com aquela era maravilhosa Dos meninos da vila Então não foi essa a intenção dele Eu acho que ele só quis dizer Que os meninos estão Numa boa idade para ir Mas eu acho que Os meninos ainda podem fazer muito Pelo Santos Se eles se dedicaram O Ganso está voltando 100% da lesão dele agora Ainda pode dar muito o que falar Pelo Santos Ainda tem muitos jogos A dever ali na No saldo do Brasil Ele está devendo muito ainda O Rivaldo para mim É igual o Marcão Do Palmeiras O que ele falar Eu assino embaixo Eu não quero nem saber Sobre o que é Ele falou Eu assino embaixo Até assaltar que ele foi O salvador de São Paulo Porque depois que ele entrou Ali no lugar do Iucinho Que inclusive entrou Fez o gol E agora já se despediu Que fechou hoje com o Inter Ele foi o que? São Paulo? Hoje No domingo Sábado passado Ele foi o salvador Porque ele fez os 45 E o Filipão vetou O Iucinho? Não Ele não quis Ele não quis Agora ele quer contratar O que? O meio esquerdo Você vê como são as coisas Eu ia até falar Que a crise Aproveitando Entrando ali no São Paulo Falar que a crise Está tão feia De São Paulo De zagueiro Que hoje O Adilson Batista Treinou com o Pires E o Zé Vitor Na zaga Você vê que o negócio Está tão feio E cogitou até o Cícero E jogou com o Centro Avante Contra o Avaí Marcou dois gols Deixa eu lançar uma pergunta Professor Pardal No sentido geral Não estamos numa crise De craques Craques verdadeiros mesmo Mundialmente Estamos Eu não sei Qualquer lugar do mundo Não diria que é mundial Brasileiro com certeza Neymar é craque Que não tem novos talentos Saindo no Brasil hoje Mas eu acho que até 2014 Eu vou falar assim Por exemplo Sobre a seleção brasileira Muita coisa se apressando Muita gente criticando O próprio Falando de Neymar Falando O garoto está esgotado Está em tudo quanto é jogo Está supervisado Contra esse jogo Contra o Atlético Goianiense Marcaram ele em cima Ele realmente tem uma habilidade grande Mas ele está Viaja para cima Viaja para baixo Tem Você vai falar Pô ele tem 19 anos Pô ele aguenta Ele aguenta Mas a pressão dele também Não é só dentro de campo Ele tem uma pressão fora de campo também E outra coisa mesmo Com o Ganso Ele recuperou Recentemente uma lesão Foi para a seleção brasileira Segunda lesão Já achando que ele fosse Para a seleção brasileira Como o Ronaldinho Gaúcho Chegando Ou como o Ronaldinho Gaúcho No tempo de Barcelona Isso não existe A coisa não é dessa forma O garoto é novo ainda Está em formação Está inseguro Eu acho que ainda Até 2014 Nós temos muita coisa Para ver no Brasil E ainda outros jogadores Aparecendo Nós temos que dar um tempo Falando Eu fugi um pouco do assunto Mas é por causa Da relação dos jovens Que você falou Não tem jogadores hoje Por exemplo No Brasil Que você possa falar Olha, se destacou No meu modo de ver Mas eu acho que dentro Desse 2011 Até 2014 Nós vamos ter algumas novidades Mas você acha Sabe qual é a minha preocupação? A verdade é a seguinte A gente fala Ah, tem 19, 20, 21 anos Com essa idade O Ronaldo já estava Já estava no hoje Acabando com a Europa Entendeu? Essa é a preocupação O Brasil sempre teve Um jogador muito novo Por exemplo O Kaká foi com 19, 20 anos 21 anos Embora já estava Apavorando na Europa O Ronaldo a mesma coisa O Ronaldo de Gaúcho Estava indo muito bem No país de São Germán Já, entendeu? A gente não vê isso Hoje mais Mas o Kaká saiu de São Paulo Vaiado no último jogo Que ele foi embora E ele foi fazer sucesso Lá fora Você concorda comigo? O Ganso, por exemplo Não está no bom momento Ele pode ir para fora Pode fazer sucesso O Neymar também Por exemplo Não deixaram ele ir para o Chelsea O Real Madrid agora Acabou de oferecer Não sei quantos milhões Para ele Não vão deixar ele ir embora Quer dizer Ele está jogando no Brasil Ainda novo Porque não estão deixando Ele logicamente Ir para fora Ele poderia estar estourando Lá fora também Mas é uma questão de tempo Eu ainda acho O Brasil O Neymar outro dia Eu lembro O Neymar estava no banco De um Palmeiras e Santos Garoto novo Com aquele cabelinho ralinho Hoje Está na mídia do mundo inteiro Nós estamos falando De um ano e meio atrás Dois anos atrás Então quer dizer O que não pode acontecer Em mais dois anos? Não é verdade? Na minha opinião Eu acho que nós temos Que dar um voto de confiança Que quem estava no banco Era o Ganss e o Neymar Não O Ganss e o Neymar Em 2009 Eram titulares Depois o Luxemburgo Veio depois do Mancini E colocou os meninos no banco O Neymar Tomou um safanão Do Christian na final Eles chegaram a jogar Não, jogaram As duas partidas Os dois como titular Na final do Campeonato Paulista Eu acho que é uma questão Eu estou dizendo Naquele jogo Agora acabou de ser vendido Está esperando para chegar É um jogador Que ainda pode dar muito o que falar Para o Brasil Tem o próprio Dudu Que fez uma excelente partida De novo contra a Espanha No jogo de domingo Tem o Henrique do São Paulo Que fez uma boa campanha Está fazendo uma boa campanha No Sub-20 Quer dizer É que nem a gente falou É uma coisa que tem que dar Questão de tempo Tem que dar uma oportunidade Para os meninos se destacarem Tem que fazer muito a parte tática Que é aquela falta Que a gente falou do treinador Semana passada A gente tem um Tele Santana Que vai lá e incentiva E fala Você tem que fazer desse jeito E preparar a cabeça dos meninos Para suportar toda essa pressão Porque hoje não tem Grandos nomes E eles podem ser os grandes nomes Tem que dar uma estrutura Para eles poderem crescer Eu acho que tem Um outro problema Que é o seguinte Nós estamos com muito jogador Formado em escolinha Jogador de prédio Não tem aquele cara Aquele maldito Que veio do terrão Que toma pancada Que capota por cima Que você pega Você sempre tem uns dois Três desses na seleção Não tem É tudo gelzinho no cabelo O Neymar sempre foi gelzinho no cabelo Mas quem é desse jeito Hoje estão colocando Para jogar de volante Estão colocando para trás É verdade Não importa a qualidade dele Mas como ele aguenta Bota para jogar atrás E atrás Historicamente Ninguém Não dá em nada E tem mais uma coisa Não temos centroavante Não tem nem candidato lá Eu falei Você quer acrescentar alguma coisa? Eu vi uma entrevista do Chulapa No UOL essa semana E vi uma do Falcão A semana passada Falando da Copa de 82 O Falcão na Copa de 82 Foi muito digno Etc Etc Para a luta da seleção O Chulapa foi mais povão Foi mais claro Falta centroavante Não deixaram eu jogar como eu queria Dando muro e pontapela na frente Deu no que deu E ele falou Ainda para a seleção do brasileiro Na opinião dele É o Adriano recuperado Não tem outro É o Adriano Ou o Luiz Fabiano É o que a gente sempre fala Luiz Fabiano Mas vai demorar muito ainda Acabou o Luiz Fabiano O problema do Brasil é o seguinte O Adriano está do tamanho do bar Pô amiga Obrigado pela comparação Está do mesmo tamanho E tem o mesmo nome ainda Que forte É gordo Forte Ele sempre foi daquele tamanho A gente veio de três atacantes bons Que foi o Careca Romário Ronaldo Romário Ronaldo O problema é o seguinte Saíram três gênios O Careca era muito bom O problema é o seguinte Que agora A gente até falou isso No programa passado Que agora o problema É que o brasileiro Tem um nível de excelência Para centroavante Muito alto Eu não acho que o Pato Seja um mau jogador Eu acho o Pato Um bom jogador Só que a gente está acostumado A ver Romário Ronaldo e Careca E amiga Desses É difícil É bom jogador Mas não é matador É um cara que cai muito Para as pontas Não é o centroavante Ele que é o nome Falar com o Paulo Aqui que é mais da minha idade Sem querer ser saudosista Em termos de Copa do Mundo Vavá foi superior A Romário E superior a Ronaldo Em termos de objetivo E de título Esse era o centroavante Raçudo Aquele cara que não era craque Que botava a bola para dentro Era atilheiro Sem fazer graça Exatamente Tipo quem? Tipo o Dada O Dada Não comparando Tecnicamente O Dada Era um tipo de jogador É não era comparativo O Dada O Vavá era o melhor Eu falei de questão de craques Eu acho que é uma questão mundial Você hoje pode assistir Agora teve Copa América Vai ter Eurocopa ano que vem Se você for ver Nas seleções Tem muito pouca gente brilhando Nas seleções Mas olha Marquinhos Nos clubes muito mais No Uruguai tem dois Muito bons jogadores Craques Marcou É para eternizar Sabe que eu entendo o seguinte Craque eu entendo com alguém Que vai ser eternizado O Forlã talvez O Forlã pela Copa que ele fez Sabe o que acontece Marquinhos? Já está nos anais da história O craque Para se destacar O time dele tem que ter conjunto O que acontece no Brasil? O menino mal desmamou Já estão pensando em levar para a Europa Ele não tem o tempo de pegar O futebol brasileiro E dar a contribuição dele Ao futebol brasileiro Ao conjunto Ao time e tudo mais Mas embora cedo O que acontece? Vida europeu A mesma coisa europeu O que está acontecendo Com a nossa seleção É uma seleção brasileira No uniforme No estilo de jogo Deixou de ser Brasil Há muito tempo É uma empresa Simplesmente E é engraçado Tem seleções de fora Jogando o nosso futebol típico Toque de bola Velocidade O caso da Alemanha A Alemanha jogando contra o Brasil Parecia o Brasil Jogando contra a Alemanha Porque tem uma questão Na minha opinião De organização Então o cara vai assim Ele sabe onde tem que pegar o melhor Para fazer o melhor ali Na base Coisa que a gente sempre vai assim Isso é histórico no Brasil Surge um craque Por um acaso Lá não Não é craque Lá os bons jogadores São criados Lá tem muitos bons jogadores E poucos empresários E poucos craques Entendeu? Só que O que você prefere? Um craque Ou um bom grupo? Não, sim Então Aí você pega a seleção brasileira hoje Em comparação com outras seleções O que acontece? A seleção brasileira não tem grupo Mas também não tem craque Para você ver que ele tirou o Gans Colocou aqueles Luiz Fernando Do 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 O Fernandinho Você entendeu? A Alemanha está jogando com esse time desde quando? Desde 2007 Foi a renovação É o caso do Uruguai também A Uruguai já é uma seleção velha A Alemanha que na Copa de 2010 A verdade é essa A Alemanha Estava começando a formar o grupo A Alemanha na Copa de 2010 Ela que começou A Alemanha no futebol atual Esse novo estilo de jogo Que joga com três meses e um atacante Sim Com três meses e um atacante Foi a Alemanha Já jogaram isso anteriormente assim Só que a Alemanha que voltou A jogar desse jeito E fazendo muito bem a função O Clouse seria titular de seleção brasileira hoje? Não E o Gomes? Quem tem Fernandinho Não O Gomes O Mário Gomes? É Também não Nossa Não O Mário Gomes não Mas agora por exemplo O Müller seria O Müller seria O Müller seria O Podolski seria O Falcão Garcia seria Por isso que quando o Marquinhos estava falando Que não tem craques ainda Mas se você ver nas seleções da América do Sul Você tem muito bons jogadores Bons jogadores Mas por exemplo São diferenciados em relação ao grupo O Falcão Garcia eu acho Que se ele jogasse na seleção brasileira Ele ia ser Um baita jogador Não que não seja Entendeu? Ele é muito bom no Gomes Mas aí é que a dúvida é o seguinte Você citou Ele nasceu com a bandeira errada Ele nasceu com a bandeira errada Não Não nasceu com a bandeira errada Se ele nasce argentino Ele já estava Muito Ele jogou muito bem no Everplate Também não Ele jogou muito bem no Everplate Também não Todos os jogadores que foram citados Tá bom Faz uma retrospectiva do centro avanços Argentinos também Batistuta, Crespo Batistuta era um gênio Jogava demais Canidia, Batistuta e Crespo No Brasil Não comparamos Estou falando Aí citei Careca, Romário e Ronaldo São jogadores que foram criados Fora dos seus países Começaram aqui e foram embora muito cedo O Careca detonou aqui O Careca jogou demais aqui Jogou no Guarani e no São Paulo No São Paulo em 86 É que Os minutos A gente é novo, né Mas o Careca O Careca foi o campeão brasileiro em 78 Com o Guarani, pô E tinha que jogar bola E tinha que jogar bola Não era só uma partida Foi com dois títulos brasileiros Foi com dois títulos brasileiros Em 83 para o Nápoles Não, em 86 Ele tinha sido campeão brasileiro Com o São Paulo Ele foi depois Jogar com o Careca no Nápoles 88, se não me engano 88 Foi a época de 88 89 Com o Maradona O Nápoles e o Milan Brigando no campeonato italiano lá E o alemão também Eu só acho que é o seguinte Ainda não dá para criar Cracks Ou bons jogadores Aqui no país Porque o nível De uma forma geral Está muito baixo O Neymar é craque Que nem estavam brincando No outro dia Vamos ver Ele é craque para jogar Contra o Mirasol Para jogar contra o Botafogo De Ribeirão Preto Agora está pegando O Atlético Goianiense Sofrendo Sofrendo a Libertadores também Olha, eu não sou fã Do Neymar Mas ele tem jogado bem Por exemplo Os clássicos Ele tem jogado bem Ele tem tudo para ser craque O jogador brasileiro Está mais perto De conseguir ser craque É ele Minha opinião Ainda está longe Antes Deixa eu só ler um e-mail Aqui do Mário O que está acontecendo com o Santos Está sem vontade De jogar o brasileiro Ou só está pensando no Mundial Um abraço Mário de Piracicaba O Piracicaba O Santos Está na ressaca ainda Uma pergunta Não acabou a festa O Santos vai ser aquele clube Que vai crescer no segundo turno Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês O Santos Ele ainda vai crescer Ele vai vender no segundo turno Jogadores Que o Santos teve na Libertadores Qual foi o time mais difícil Que o Santos Jogou na Libertadores Para mim Foi o América do México O resto Desculpa O Penharol Era muito fraco O Mirassol do Uruguai O Mirassol O Penharol tem dificuldade De se disputar A segunda divisão do brasileiro Tem dificuldade Para subir Não é desmerecendo Que o Santos teve competência Que os outros times brasileiros Não tiveram Mas agora você pegar O jogo mais difícil do Santos Até falo com o Faé Esse ano O jogo mais difícil do Santos Foi contra a Ponte Preta Na temporada de final Do Campeonato Paulista Foi Foi o jogo mais difícil Entendeu? Teve a final O Corinthians Foi mais final É final Teve 0x0 E foi 2x1 Foi um jogo difícil Mas o Santos Ele não Assim Quando realmente ele é testado Ele não é Esse todo time forte Que a gente acha que ele é Para mim É um time normal É um time do nível do Corinthians Do nível do Flamengo Do nível do São Paulo Eu não acho Que o Santos É melhor O Santos Desculpa A tabela do Santos Na Libertadores Por incompetência Dos times argentinos brasileiros A tabela do Santos Na Libertadores Foi muito fácil O grupo do Santos Era fácil O Santos quase Embanonou para passar de fase Entendeu? Eu vou polemizar a mesa agora Que vocês não vão concordar comigo O nível do nosso futebol Está ruim Isso acho que é um fato Todo mundo concorda Para mim Os 8 primeiros da tabela Os 11 11 dentro de campo Seis paulistas Seis cariocas Os 8 É tudo igual Melhora Um ponto em um Outro ponto em outro Talvez tenha uma diferença De um pouquinho melhor Mas é que o jeito que a imprensa Isso também é culpa Nós da imprensa Que a gente fala do Santos Ah falou jornalista É que parece que o Santos É muito superior A todos os clubes do Brasil E eu não acho isso O Santos em termos de peças individuais Realmente é diferenciado Só que pela irregularidade De cada peça Você começou Teve o começo do ano Sem o Aroca Machucado O Elano voando Aí o Ganso Estava machucado Também não estava jogando O Neymar muito bem O Danilo E o Danilo Estou fazendo falta agora Mas aí que está Você não pode colocar Como peças importantíssimas Viraram Importante Porque você não pode Colocar aqui o Jonathan O Adriano O Danilo Lá no começo do campeonato Não Esses caras são muito bons Não Foi uma questão De colocar ali Vamos jogar Então se você não Teve uma regularidade O Aroca Estava machucado Voltou Começou a jogar muito bem Quando o Aroca Voltou O Elano caiu O Ganso Voltou Machucou Não fez sequência O Neymar Estava muito bem Deu uma caída No ataque Estava jogando Com o Zé Love Que ficou Quanto tempo Você marca gol Então é muito irregular O time Ele não se mantém É que eu vejo a empresa Falando do Santos Querendo que Ah o Santos Mas o Santos Ele é um time Tão bom Quanto esses Que eu tinha falado Entendeu O Santos A última vez Que o Santos Jogou bonito Foi com o Dorival Amigão Depois que Saiu o Dorival O Santos Deixou de jogar bonito Virou um futebol Pragmático Normal Olha o resultado O Santos É o seguinte O Santos criou isso Como? Jogando bonito E ganhando jogos Até com certa elasticidade Mas tipo 4x2 5x4 A zaga nunca foi surpresa Porque sempre foi ruim A zaga do Santos Não sei se é problema A zaga É o meio É proteção Basta ver o jeito Que está jogando agora Aroca Ibsen Ganso E Elano Quem marca? Tem o Ibsen O Ibsen é um belo jogador Poderia ter vindo para arrumar O meio de campo do Santos Eu ainda acho que A volta do Alexandre A volta do Danilo Que está na seleção O Santos Ela vai se encontrar No segundo turno Ainda vai dar dor de cabeça O time do Santos É um time que ainda tem conjunto Mesmo jogando com o Pará Na lateral direita Que é muito fraco É fraquíssimo Mas a zaga do Santos O que acontece? Por que está tomando muito gol? Porque o ataque não faz Como fazia antes E está logicamente aparecendo As falhas da zaga do Santos É uma coisa natural Com o Durval Mas Paulo O que a gente está falando é o seguinte O Santos Mesmo com o Dorival Sempre tomou muito gol Porque ele fazia 4 E tomava 3 Entendeu? Mas o Santos mudou a característica Com o Muricy O Muricy entrou para ser campeão Ele entrou para ser campeão Não foi para dar show A verdade é essa O que acontece? O Neymar é um jogador Que desequilibra ainda Vai continuar desequilibrando Ele vai ter o tempo dele ainda E nesse campeonato brasileiro ainda Porque eles só vão jogar Essa final em dezembro A cabeça deles vai voltar ao normal O Santos ainda vai dar Uma mão de obra O Danilo voltando Voltando O Alex Sandro Na lateral esquerda Que é um belo de um lateral O cara apoia muito A característica do Santos Vai mudar E ele tende a melhorar Isso é o que me deixa preocupado Porque ele não vai chegar Talvez Vamos dizer como o Flamengo Fez lá atrás Naqueles anos atrás Que acabou chegando A ser campeão Estava lá Quase no rebaixamento Virou campeão É uma campanha Que não é toda hora Que um time faz Mas eu ainda acho Que tem coisa boa Para o Santos Segundo tudo E o próprio Muricy Estava dando uma reportagem Estava dando uma entrevista Falando que o Ganso Está muito previsível Que ele vai estar trabalhando Nessas jogadas dele Para virar um pouco menos Previsível E sair um pouco da marcação Para voltar a criar Boas jogadas Como ele vinha fazendo Mas só fazendo Uma retrospectiva Nos times do Muricy Tanto desde o São Paulo O Inter eu não lembro direito Mas São Paulo Palmeiras Fluminense O único que ele teve Um meia de qualidade Foi com o Conca Ou ele teve Nos outros times O Muricy Nem no Palmeiras E nem no São Paulo No São Paulo Ele só reclamava Que não tinha meia Foi no No Palmeiras Ele pegou o Diego Souza Que foi eleito O melhor meia Do campeonato brasileiro Você está louco Aqui o O Fahe Eu discordo totalmente Do que você disse O Santos no primeiro semestre Foi extremamente testado Eram jogos decisivos Toda quarta e domingo Superou todos os testes Superou Mas a gente está falando A qualidade do adversário Por exemplo O Santos Por exemplo Nas oitavas de final Da Libertadores Ou nas quartas Na semi Ele não foi testado Porque ele não jogou Com um time bom Ele só jogou com a América E não é Eu digo O título não é desmerecido Por causa disso Título é título Título é título Está na história Está na história da camisa Tem time bom Na América do Sul Fora do Brasil Tem jogos Que são difíceis Jogar no México É sempre difícil Jogar na Colômbia É sempre difícil O Tolima Que todo mundo fala O Tolima Nunca perdeu Uma partida de Libertadores Na Colômbia O Tolima Ganhou do Grêmio O Tolima ganhou do Grêmio Na Libertadores Lá já Entendeu? Estou falando de alguns times O Oce Caldas O sofrimento do Santos Para ganhar do Oce Caldas Sim Ninguém está falando Só que é o seguinte O Santos não pegou Na Libertadores Adversários de qualidade Certo Mas Bazinho Você citou o Tolima Logo me veio à mente E o Corinthians O que aconteceu Nesse final de semana? Coringão Assistiu o jogo Primeiro tempo O Corinthians está com um problema Que eu estou mencionando Faz tempo O Corinthians Não está conseguindo Decidir os jogos Tem um volume de jogo Muito grande Mas não consegue decidir Os jogos Talvez pela falta De um centro-avante Que é o Lietzel Lietzel volta agora O esquema é montado Isso aí está acontecendo Com todos os times Que não tem centro-avante O Corinthians está experimentando Um pouquinho E que são todos os grandes times Mas o São Paulo está com isso O São Paulo contra o Vasco Fez um primeiro tempo Que se tivesse centro-avante Era 3x0 Mas isso no Campeonato Brasileiro Desde quando começou Os pontos coisos Principalmente de 2006 para cá Mês de julho e agosto Para todos os times É uma desgraça Em termos de contusão Todos os times Sofrem muito com contusão Porque vira aquele jogo De final de semana E meio de semana Sofre com isso O São Paulo por exemplo Só tem um centro-avante Que está no departamento médio Que não jogou E quem sabe Um dia irá jogar de volta Está correndo de cara O Palmeiras Já não estou andando O Palmeiras O Cleber entrou Parou O Cleber não é centro-avante Então vocês não tem Não tem centro-avante No Palmeiras Então não sofre sem Nunca teve Então não tem jeito O Santos tem o Borges Agora Que já está vice-artilheiro Do campeonato Junto com o David Está muito bem O Coises tem dois O Liederson jogando Estava jogando muito Demais Vários jogos Sem férias Sem férias Também Machucou Uma condusão Já vem do gelo Lá de trás E está esperando Não era para o Adriano Estar fora Mas o Liederson parou E fez o pit stop Fez a cirurgia dele No momento certo Sim Se fosse Vamos dizer Se fosse uma corrida Ele fez ali O jogo de equipe Foi perfeito Ele parou No único momento Que ele poderia parar E fazer essa cirurgia Era agora Volta agora Já jogou no domingo Volta acho que de vez Amanhã Se não me engano Já deve começar A partir da manhã Já reestrutura Tudo de novo Não tem mais Que experimentar Emerson Não tem mais Que experimentar Alex Nada disso Já muda tudo Falando nisso O Sheik É o novo Souza Do Parque São Jorge Eu venho falando isso Calma Calma Vai fazer gol no Palmeiras Deixa eu ler alguns E-mails aqui Sim Isso é verdade O Edson de Arujá Manda Eu tenho um centroavante Que resolve o problema Do Palmeiras Túlio Maravilha Pelo amor de Deus O melhor centroavante Do Brasil Se chama Borges Manda um abraço Para Piracicaba Um abraço Para Piracicaba Concordo com o Borges Desde que ele tenha Caras boas Dando bola para ele Acompanho Ele vira jogador Nota 5 Acompanho Concorda comigo amigo O Valmir Manda Fala que a culpa É do Mano Nem fala porque Aqui fora Mano Você é ruim Aqui em São Paulo É culpa do Mano Certo O Chad Manda E o River Vai estrear na Série B Hoje está estreando Está ganhando 1 a 0 Quando o Chacarita Júnior Primeiro nome O Rodrigo O Grande Rodrigo Manda assim Gordo maldito Obrigado Paris Saint Germain Ofereceu 32 milhões De euros Para ter o Gans Imediatamente Porque o Brasil Marca amistosos Contra esses Países sem expressão Será que é para ter uma vitória Foi cancelado hoje Agora cancelou Amistosos contra o Egito Alegando falta de segurança Amistoso E o Amistoso Que treva contra o Haiti É que o Amistoso do Haiti Foi um negócio Essa história do Egito Tem dois lados Porque o Egito Joga no domingo A Copa Da Eliminatórias Africana Para depois jogar Na terça-feira Contra o Brasil Aí já vieram falar Que era por causa Da segurança Mas os jogadores do Egito Também não querem Jogar contra o Brasil Porque é um jogo Grudar no outro E sabe o que é É pedir para tomar E a Thayana E a Thayana E a Thayana A família de Angelo Representando muito bem Muito bem Muito bem Futebol no sangue Ela mandou Quer afirmar? Firmar Obrigado Um beijinho do papai Do gordinho Para você Vamos para o destaque final Que já está acabando Marquinho Na ordem Destaque final Meu destaque final Bom Esse meio de semana Campeonato Brasileiro Amanhã o jogo da TV Aqui para São Paulo Corins e Atlético Mineiro Para variar Para variar E hoje saiu uma matéria Muito boa na Folha Sobre a briga Do valor da cota de televisão Que isso vai influenciar Em orçamento de clube Se o Corinto jogar na Lua Passa ao vivo Amigo Isso vai diferenciar muito É o que dá notícia É nós Porque chegaram a fazer um calco É o trator do Itaquerão Que dá notícia Não é contratação Isso é normal Notícia é trator do Itaquerão Não é destaque final Vocês já estão discutindo o tema Isso aí vai gerar Muita controvérsia Porque já tem gente Falando que o orçamento De Coins e Flamengo Pode chegar até 150 milhões Com direito de TV O ano que vem Coisa que São Paulo E os demais times abaixo Palmeiras, Vasco Tudo não vai chegar Nem perto disso Isso muda muito Valeu Marquinho Eu peço Pelo amor de Deus A Rede Globo Passem todos os jogos O Corinthians deixa o meu Palmeiras Fora desse horário maldito Pode passar todos São Paulo, obrigado pela presença Venha quando quiser Eu que agradeço Foi muito divertido Muito obrigado Foi um prazer trabalhar com vocês Essa noite aqui Meu destaque final Vai para o Ronaldinho Gaúcho Que eu acho o seguinte Ele só joga quando quer Está comprovado E quem é o empresário dele É o irmão dele Força um pouquinho Que você é titular na seleção Meu destaque final vai amanhã Para a Supercopa Final Barcelona e Real Madrid Jogaço Não percam Vamos ver quem é que vai sair Com a taça Com a rivalidade Sr. Pedro Seu destaque final Destaque final meu Vou falar um pouquinho Da briga Do início da briga Do Teixeira Com a Globo Que está começando Está começando E vamos ver As consequências disso aí Até o presidente do Corinthians Já é um pré-candidato Tá certo Bom pessoal Não esqueçam Facebook.com Barra Bola em Jogo Arroba Bola em Jogo TV Seu Twitter Tá assim É Fute por Garotas Arroba Fute por Garotas E o blog Futebol por Garotas Ponto Blogspot Ponto Com Fala seu Amanhã Fala seu Twitter Eu não uso meu Twitter Arroba Marco Vals Que pode seguir Ó sigam o arroba Bola em Jogo Amanhã 10h30 da noite Eu vou postar Notícia bombástica Sobre o Valdívio Eu só preciso da confirmação Que amanhã vai chegar Um cheque Um fax bombástico No Palmeiras Que vai mudar tudo Então sigam também Arroba Adi Underline Magrão Tá certo Um abraço Até semana que vem E vejam a foto Destaque Tá aí Tchau Tchau